A BMW apresentou a nova versão de alto desempenho do SUV elétrico iX, intitulada M60. O veículo tem mais de 600 cavalos de potência e alcança 100 km por hora em menos de 4 segundos. Olha só! A montadora BMW anunciou o terceiro modelo da linha iX. O M60, a nova versão de alto desempenho do SUV elétrico, traz a mesma bateria de 111,5 kWh e o mesmo trem de força de um iX padrão. A diferença está no pico de potência, que produz 619 cavalos de potência, 103 a mais do que a X-Drive 50, a última versão do veículo. O carro ganhou tratamento da divisão esportiva da BMW e, por isso, teve ajustes na suspensão que acabaram beneficiando o pico de aceleração em relação a versões antigas. Para se ter uma ideia, com o controle de largada ativado, o M60 vai de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos. Outra preocupação do projeto foi o peso total do iX-M60. A bateria de alta tensão foi instalada no assoalho, no centro da carroceria, a fim de garantir uma distribuição mais equilibrada da carga por eixo. A BMW estima uma autonomia de 566 km entre recargas. Como o X-Drive 50, o novo SUV é compatível com carregamento rápido de até 250 kW, o que permite uma recarga de 10% a 80% em cerca de 35 minutos. As vendas globais do BMW e X-M60 começam em junho. O preço no Brasil ainda não foi divulgado, mas nos Estados Unidos o modelo custa 106 mil dólares, aproximadamente 600 mil reais. Vamos agora aos números da pandemia no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas foram registrados 129 óbitos. O número acumulado de mortes está em 619.513. Ao todo foram 27.267 novos registros no período. Com isso, o total de contaminados já é de 22.351.104. O número de recuperados é de 21.603.954. E segundo dados do Ministério da Saúde, 161.360.615 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 143.960.174 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 330.104.936 doses das vacinas no Brasil. E o Ministério da Saúde anunciou na tarde desta quarta-feira que não vai haver exigência de receita médica para imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. E além disso, a vacinação não vai ser obrigatória. Segundo o governo, as crianças mais velhas vão ser vacinadas antes das mais novas. Crianças com comorbidades, com qualquer tipo de deficiência permanente, indígenas e quilombolas terão prioridade. Apesar de não ser necessária a apresentação de receita médica para a vacinação das crianças, caso os pais ou adultos responsáveis pela criança não estejam presentes no momento da imunização, será necessária a apresentação de uma autorização por escrito assinado pelo pai ou pela mãe.